A primeira maneira de chegarmos a este autoconhecimento é o silêncio, a quietude e a simplicidade. E a segunda forma é dividindo bolos de mel com outras pessoas, porque não é muito divertido comer bolos de mel sozinho. Isso significa prestar atenção àqueles por quem somos atraídos. Prestar atenção àqueles que achamos pouco atraentes, que não gostamos ou que tememos. Ver a realidade do ponto de vista de outra pessoa, o significado do diálogo e contemplar a existência de outras pessoas, totalmente desligadas de nossos gostos ou desgostos. Isso é o que significa comunidade. Devemos estar pensando em como esses dois lados da jornada da vida, o significado espiritual da vida, se relacionam. O caminho do silêncio e o caminho dos bolos de mel. O caminho da solidão, descobrindo e abraçando nossa própria singularidade essencial, isso é solidão. Mas gire a moeda e essa solidão o abre para uma gama mais ampla e mais profunda de relacionamento com os outros que, em última análise, não tem limites, porque tudo está relacionado. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil 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 Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil